É para chegar, é para terminar a jogada, é para não dar chance para o adversário, certo? Então vamos embora, vamos lá. Eu sou o capitão, tá? Mas não é só o capitão, o Vitor Coelho é experiente, comanda aí do meio, da frente, tá? Ó, tem o Ouro que é aqui, tem o Pedrinho que é menino, cedo o apoio de vocês, ali atrás, o Hugo, Vitor Coelho, veja a comanda também. Eu não sinto, eu não sinto. Eu não sinto, eu não sinto.